Oi, tudo bem com vocês, estudantes da educação de jovens e adultos da nossa cidade? Eu sou a professora Luciane e hoje nós vamos dar continuidade à aula de história que iniciamos falando sobre cidadania e sobre os deveres dos cidadãos. Lembram disso? Bem, se por acaso perdeu essa aula, não se preocupe, porque a gente vai retomar alguns aspectos, tá? Nessa aula que nós iniciamos, nós vimos que a história é uma área muito mais presente nas nossas vidas e no nosso dia a dia do que a gente possa até perceber e imaginar. Aprendemos que ela faz parte da vida, que falar de história é falar de tudo que foi feito, que está sendo feito e que será feito, portanto é falar sobre todas as ações do homem ao longo da história da humanidade e isso tudo é muito interessante porque tudo tem uma história, tudo tem uma origem e é a esse assunto ligado à própria vida de todos nós e à nossa cidadania que nós vamos conversar hoje nessa aula, tá? Então nós temos aqui, aqui, este é o Teatro Paiol. O Teatro Paiol foi um depósito de pólvora. Reparem que ele tem uma arquitetura circular de característica romana. Esse teatro, ele fica na Praça Guido Viaro, ele fica bem em frente à escola municipal Vila Torres, fica ali perto também da Rua Chile. Vocês conhecem? Quem tiver a oportunidade de ir conhecer, não percam porque é muito bonito, entrem em contato com os professores, nas escolas, talvez com o programa Linhas do Conhecimento. Mas o Teatro Paiol, então, ele foi um marco na nossa cidade, ele, na década de 1970, que ele foi transformado em espaço cultural. Antes, ele ficou como um depósito de caráter administrativo durante muitos anos e, para ser bem preciso, em 1972 é que ele foi inaugurado oficialmente. Mas um ano antes, ele teve uma, uma, uma apresentação inaugural com nada menos que o grande poeta Vinícius de Moraes e outros grandes artistas aqui em Curitiba. E isso era diferente naquela época, usar esse tipo de espaço de patrimônio cultural da nossa cidade para os cidadãos, né, como espaço cultural. Por isso que nós estamos vendo aqui. E quando a gente aprende um pouco sobre história, a gente aprende sobre tudo. A gente aprende um pouquinho, viram, de arquitetura, um pouco de arte e, quem sabe, até de matemática, quem gostaria de fazer uma estimativa? Quantas pessoas será que cabem no Teatro Paiol, hein? Quantas você diria? 50? 100? Se você pensa, mesmo sem conhecer, que possam caber lá. 100 pessoas, você acertou. O Teatro Paiol tem capacidade para 120 pessoas, pelo menos. Então, estudar história é bastante interessante, ela está ligada à nossa própria vida e, portanto, a nossa cidadania, as pessoas que vivem e moram na cidade, o cidadão da cidade, o cidadão do estado, do país, mas especialmente na cidade, que é o nosso local mais próximo. A palavra cidadania foi utilizada primeiramente na Roma Antiga. Ela se origina do latim da palavra tívitas. Tívitas significa cidade. Cidade é onde vive o cidadão, que exerce, que vive a sua cidadania, que tem os seus direitos e os seus deveres, né? Olha, reparem aqui, esta é uma imagem de Roma, na Itália, e vejam, nós temos também uma estrutura circular, como eu, quem prestou atenção, comentei do Teatro Paiol. Quem sabe qual é o nome deste patrimônio histórico da humanidade? Ele também, o nome deste patrimônio, também começa com a letra C, mas como ele tem a vogal, que eu já vou dizer agora O, agora ficou bem fácil, né? Co, é o Coliseu, Coliseu, isso mesmo. O Coliseu era um anfiteatro. O Coliseu, inaugurado em 50, 80 anos depois de Cristo, tem mais de 2 mil anos de história. É muita história interessante para pesquisar, para conhecer, dá para fazer uma viagem muito interessante pela história. E aprende coisas, sim, sobre o conceito e a ideia de ser cidadão, de morar na cidade e de ter direitos. Tudo isso veio de lá, sabia? Bonito, né? Então, cidadão tem direitos e tem também deveres. Na aula anterior, nós vimos alguns dos principais direitos dos cidadãos. E nesta aula, estamos vendo alguns ou principais deveres de todos nós. Seu, meu, de todos nós, de cada um de nós. Alguns deveres dos cidadãos. Cumprir as leis. Por quê? A sociedade precisa ser organizada. As pessoas precisam de regras para se locomover, para se organizar, para trabalhar. E uma sociedade, ela precisa ser civilizada. Há uma diferença entre barbárie e civilização. Então, cumprir as leis e há leis, há regras para quase tudo, é um dever do cidadão. Respeitar as pessoas. É muito importante respeitar as pessoas. Quem não gosta de ser respeitado, não é mesmo? Votar. Votar é um dever. É um dever do cidadão. Eleger um representante, ou vários representantes, para trabalhar e encaminhar as questões para a sociedade, para a população, para o povo. É um dever nosso votar. Há sociedades em que o voto não é obrigatório, mas no nosso país ele é. Educar e proteger os filhos é outro dever. É um dever. Ter filhos é uma responsabilidade muito grande. É uma vida que se coloca no mundo e o ser humano precisa ser cuidado, educado, precisa de afeto, precisa de carinho, precisa do atendimento pronto de muitas necessidades. Então, trata-se de uma responsabilidade e, portanto, um dever de cada cidadão, de pai e de mãe. E de toda a família. Porque o próximo dever do cidadão que nós vamos ver aqui é proteger e ajudar parentes e pessoas da comunidade. Hoje em dia, as pessoas tendem a ser muito individualistas e isoladas. E nós não podemos, nesse caso, lavar as mãos dessa responsabilidade da sociedade. Nós precisamos proteger, sim, e ajudar os parentes, especialmente idosos, crianças e as pessoas, sim, da comunidade. Porque temos aprendido, ao longo de todos os acontecimentos, inclusive deste, agora, nesta época de quarentena, que todas as ações afetam a todos. A ação e a não-ação também. A inação. Fazer ou deixar de fazer afeta, sim, ao outro e a si mesmo. Então, são alguns deveres. Só esses? Não. Nós temos mais alguns deveres. Estamos vendo. Proteger a natureza. É muito importante proteger a natureza. É da natureza que vem o alimento. O alimento de todos nós, de toda a população. É da natureza que vem todas as condições de vida. Então, a natureza é imprescindível. E há uma questão hoje, que se tem hoje muito claro, é a necessidade de nos aproximarmos ao máximo de ser sustentáveis em todos os aspectos. Há uma questão muito importante no consumo. Nas nossas casas, nós conseguimos proteger a natureza, separando o lixo bem direitinho, não jogando nada no chão, na nossa cidade, próximo à nossa casa, dentro da nossa casa, onde quer que você more. É preciso que a gente cuide. A gente tem que tomar cuidado no que consome, do que se alimenta. Então, tudo isso envolve proteger e cuidar da natureza. Da natureza humana, inclusive. Da natureza humana, tá? Proteger o patrimônio público. O patrimônio público é de todos nós. É seu. É de cada um, é de todos, é nosso. É para o tempo de agora e para o tempo posterior, para os que virão. Então, nós não podemos estragar, sujar, pichar. Nós temos é que cuidar, preservar, ter orgulho. Das pessoas e das coisas que são materiais, culturais da cidade. Trabalhar. Trabalhar é um dever. Sim. Sabe por que trabalhar é um dever? Porque enquanto outros trabalham, outros não podem ficar sem trabalhar, não é mesmo? Trabalhar hoje é muito difícil falar sobre trabalho, porque muitos hoje querem trabalhar e não tem onde trabalhar. Mas aqui nós vamos nos remeter a um trabalho que é um trabalho que é do homem, da natureza humana. Um trabalho que é aquele que nos faz levantar, acordar todas as manhãs e ter energia para trabalhar. Seja num trabalho formal, informal, seja reconhecido, não reconhecido, remunerado, não remunerado. Então, o homem tem o dever e a necessidade de trabalhar. Ter documentos. Ter documentos é um dever também do cidadão, por quê? Nós precisamos ter a nossa proteção, a nossa vida organizada e os documentos nos dão acesso aos direitos. Vamos ver quais documentos nós precisamos ter. Veja se você tem todos esses documentos em casa e se eles estão bem guardados, cuidados, preservados. Isso é muito importante. Porque são documentos, se não para a vida toda, por um bom tempo. Certidão de nascimento, cadastro de pessoa física, que é o CPF. Atualmente, quando a criança nasce, as crianças também já têm o CPF. Já é requerido o CPF para crianças, a partir de determinada idade. Carteira de identidade, que nós chamamos de RG. Registro Nacional de Estrangeiros, no caso de estrangeiros, é o RNE. A Carteira de Trabalho e Previdência Social. A Carteira Nacional de Habilitação, que nós chamamos de CNH, que é a Carteira para o Motorista. Nós temos cinco categorias possíveis para motoristas. A categoria A para motociclistas, a categoria B para condutores de carros com até oito passageiros e outras. Título de Eleitor. E ainda tem o documento do Serviço Militar, não é? Às vezes ele é requerido. Existe um modelo que nós vamos ver aqui de identidade que vem ao Serviço Militar ou não. Nós andamos com todos os documentos na carteira? Assim? Não, temos que tomar muito cuidado com os documentos, né? Vamos ver aqui. A certidão de nascimento é o primeiro documento do cidadão. Aqui constam informações da naturalidade. Quando existe a pergunta, você é natural de onde? A resposta é a cidade e o estado. Há muitos cadastros, né? Que solicitam essa resposta. A certidão de nascimento. Aqui temos o CPF. Aqui temos o título eleitoral. E aqui temos um modelo de registro geral. Ou seja, a nossa carteira de identidade. Interessante, este CPF que está aqui, ele tem 00001, mas não existe CPF com o número 1. Vocês sabiam que o CPF, na verdade, ele é criado com duas séries de combinações de dados de números da própria pessoa. Por exemplo, aqui o número 1, o último, penúltimo, o antepenúltimo número, ele é o número de cada estado, do estado onde a pessoa nasceu. Então, eu nasci no estado do Paraná, o meu CPF, o meu antepenúltimo número de CPF é número 9, porque eu nasci no Paraná. E repare no seu CPF se ele começa por acaso com os dois últimos números do seu ano de nascimento. Veja se isso dá certo para você. Mas, enfim, isto é só uma curiosidade. O CPF, ele é um número hoje importante em diversos aspectos para a gente. E esses são documentos que todo cidadão deve providenciar. Se não tem o título eleitoral, quem tem, está na educação de jovens e adultos e já fez, é claro, tem 15 anos para estar na EJA, mas já completa 16, vai fazer o seu título eleitoral, certo? Colou uma. Esses documentos, esses documentos aqui, a carteira de trabalho, ela já pode, desde já do ano passado, ela já pode ser um documento digital. Então, você não precisa necessariamente ter a carteira de trabalho física. Você pode, pela internet, fazer o seu cadastro ou, se não por um computador, pelo celular, no buscador do seu celular, baixar um aplicativo governamental e, por esse aplicativo, preencher os seus, ali, alguns dados para ter a sua carteira de trabalho digital. É muito prático porque você acompanha as atualizações que são feitas na sua carteira de trabalho. Outro documento digital é a carteira de motorista, também não há necessidade mais de ter o documento. No celular, você já carrega, você já acessa dois documentos importantes aqui. A carteira CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, ela também é aceita como um documento de identificação das pessoas. Enfim, com relação à carteira de trabalho, é importante dizer que nós temos muitos, milhares, milhões de brasileiros numa situação informal de trabalho. E, nas escolas da nossa cidade, nas turmas da educação de jovens e adultos, especialmente, aberta a toda a comunidade, com certa periodicidade, há orientações sobre a previdência social. Isto vai ocorrer, provavelmente, na escola de vocês, em determinada época, com informações sobre a previdência social. Porque somente quem recolhe o benefício é que tem a previdência social. Ou seja, recebe a aposentadoria. E quem é autônomo, precisa ter muita força de vontade, muita disciplina, e ir juntando, nem que seja uma moedinha, um dinheiro, para poder fazer a sua poupança para o futuro, para a sua aposentadoria. Sabe? Vamos adiante. Esse é um assunto muito importante para conversar. Agora, nós vamos fazer algumas atividades sobre os direitos dos cidadãos. Então, nós vamos nos remeter a alguns assuntos que já conversamos anteriormente. Agora, prestem bem atenção, e eu vou fazer a leitura de um trecho que vem da nossa Constituição, que na aula passada eu expliquei, da onde vêm os direitos das pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Prestando atenção? De acordo com a Constituição Federal, que organiza e rege a legislação do Estado brasileiro, responda verdadeiro ou falso sobre as garantias essenciais para o exercício da cidadania. Tudo bem até aqui? Então, vamos responder verdadeiro ou falso, de acordo com a Constituição Federal, que organiza as leis no nosso país. Viu? Isso mesmo. Então, vamos lá. Número 1, do artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Será que isso é verdadeiro? Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros que estão residindo no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, liberdade, igualdade, segurança e propriedade? Isto está na Constituição? Se você acha que sim, vamos ver. Sim, acertou. Isso é verdadeiro. Isso está na nossa Constituição, isto é um direito do cidadão. Número 2, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Será que isso é um crime? Será que isso é um crime inafiançável, o racismo, a prática do racismo? Vamos ver se isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Isto é sim. Vamos adiante. Esta atividade é para nós pensarmos. Número 3, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A, o registro civil de nascimento, a certidão de óbito. Vocês acham que são gratuitos? Vamos ver se é verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Número 4. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui deveria ter uma crase, meus queridos estudantes. Isto é, esta ideia de são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Está na constituição, isto é verdadeiro? Vamos ver? Sim, é verdadeiro. Vamos adiante. Aos poucos nós vamos nos familiarizando com este vocabulário, com estas questões. E nós estamos estudando justamente para isso, né? Para ir conhecendo palavras novas, conceitos novos. E quando a gente vê todas aquelas novas palavras, mas professora, há palavras ali que às vezes parecem um pouco difíceis. Nós fazemos uma consulta ao dicionário. Nós precisamos sempre recorrer ao dicionário, para entender melhor. Então, por exemplo, a palavra inafiançável. O que é isso? Eu fui ao dicionário pesquisar, um dicionário que eu gosto. Há vários dicionários, não tem problema de falar o nome do dicionário Caldas Aulete. É um dicionário bastante antigo, que eu gosto bastante. E lá estava escrito que não pode ser objeto de fiança. E não ficou muito fácil para mim também. Então, eu fui procurar o que é fiança. Inafiançável é algo que não pode ser objeto de fiança. Então, fui procurar no dicionário o que é fiança. Fiança é a ação ou resultado de fiar. Nossa, é um verbo. Ou abonar a obrigação de alguém de assumir papel de fiador. Quantia paga por réu ao tribunal para que possa responder a processo em liberdade. Então, é uma quantia paga por réu ao tribunal para que possa responder a processo em liberdade. Afiança. Então, se é inafiançável, quer dizer que não pode pagar fiança. Tá bom? Então, naquele caso lá, do artigo, quer dizer que a pessoa não pode pagar fiança. E que, para responder processo em liberdade. E é assim, nesse processo de busca do significado das palavras, que a gente vai ampliando o entendimento, a compreensão. Sobretudo, sobre nossos direitos e sobre tudo que a gente vai aprendendo na escola e na vida. Marque as alternativas corretas. Agora vamos ver sobre os deveres. São deveres do cidadão. Então, respeitar as pessoas é um dever? Já vimos que é. Trabalhar é um dever? Sim. Proteger a natureza é um dever? Sim. Já conversamos bastante também sobre a natureza. Então, todas as alternativas estão incorretas. Todos são deveres do cidadão. Aqui, eu chamo a atenção para o seguinte aspecto. Aqui, o respeito às pessoas, o trabalho, a proteção à natureza, são ao mesmo tempo deveres, mas também são direitos. É uma via de mão dupla. Para que você seja respeitado, você precisa respeitar. Para que você tenha a natureza, você também precisa proteger. Todos precisam proteger. E o trabalho também é para todos. É dever e direito ao mesmo tempo. Você é cidadão em uma cidade que é educadora. Você sabia disso? Você já tinha conversado sobre isso na escola? Curitiba faz parte do rol de cidades educadoras. O que significa isso? Uma cidade que procura ouvir, educar e transformar. Ela, ao mesmo tempo, é construída e constrói. Ela é produzida e produz. As pessoas não significa algo apenas com prédios, monumentos. Não é a questão unicamente física, material. É a questão humana. É produzir e ser produzido. É dar o exemplo. É o cidadão que é educador na cidade educadora. É a escola que é a escola educadora na cidade educadora. Nós temos aqui um farol do saber e inovação. Esse aqui é lá do sítio cercado, o Rubem Braga. Então, na cidade, nós temos oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem. Que você, estudante da educação de jovens e adultos, sabe, já conhece, ou se não conhece ainda, deve aproveitar e buscar. Vamos agora assistir um breve vídeo. Prestem atenção, porque vai aparecer um patrimônio que nós já conhecemos nessa aula aqui. Aparecem muitas palavras. Palavras com a letra C, que é nesta aula muito rica. E pensem em vocês. Então, vamos assistir o vídeo. As ideias sempre iluminaram Curitiba. E tornaram a nossa cidade um dos lugares mais admirados no mundo. Já foi reconhecida como a capital ecológica. E agora, ao ser certificada como uma das cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, Curitiba é a cidade das ideias. Que faz diferente, que mostra o caminho com ideias que inovam. Ideias que educam, empreendem. Ideias que agilizam, economizam, alimentam. Ideias que preservam o meio ambiente. Que capacitam, iluminam. Ideias que emocionam. Quando perguntarem de onde você é, ou onde você vive, Sinta orgulho em dizer, eu sou de Curitiba. Eu vivo em Curitiba. A cidade das ideias. Agora, nós vamos fazer uma atividade sobre as suas ideias. Em uma folha de caderno, vocês podem anotar, colocar a data da aula ou do dia em que vocês registrarem a atividade, para levar depois à escola. Então, aqui vocês vão colocar as ideias, as sugestões, a opinião de vocês, com relação a ser cidadão na cidade em que você vive, em que nós vivemos e moramos. Muito obrigada pela participação na aula de hoje. Continuem acompanhando e se cuidando.